E hoje no Salão Unicare temos mais um resultado mara pra você conferir. Vem comigo aprender a fazer uma aplicação profissional com o Botox The Best da Unicare. Sejam bem-vindos ao Salão Unicare. Hoje traremos mais um resultado incrível. No vídeo de hoje, o cabelo da nossa modelo Stephanie vai ganhar um alinhamento perfeito. Uma hidratação profunda aliada de nutrientes e blend de ácidos naturais. Todos esses ativos atuarão na parte interna da fibra, agindo de dentro pra fora e revelando a beleza oculta desses fios. Mas antes, não esquece de deixar essa curtida maravilhosa no vídeo, nem de se inscrever no canal, porque vocês já viram, né? Tem muito vídeo bom e vem muita coisa massa por aí. Esse potinho tem tecnologia térmica gradativa, proporcionando nanopreenchimento de microfissuras, trazendo um alinhamento perfeito e reposição de massa. E claro, reduz frizz e volume de forma eficiente, independente da curva toda do fio. Não esquece de fazer o teste de mecha pra conferir a compatibilidade com outras químicas e vambora! Pra preparar o fio, vamos dar aquela lavada caprichada com o shampoo, aplicando-lhe duas a três vezes. Prefira o shampoo anti-resíduo para obter um resultado ainda melhor. E agora é a hora do Botox The Best mostrar todo o seu poder. Ah, e esse produto pode ser utilizado em qualquer tom, sem trazer alteração. Se liga na diquinha. Aplica só um pouco próximo à raiz e vá puxando pro restante dos fios, assim você evita desperdícios. Espalhe bem pra que todos os fios tenham contato com o produto, fazendo com que todo o cabelo receba os nutrientes, blend de ácidos e óleos naturais. Agora uma pausa de 20 minutos. Durante esse tempo, os ácidos e ativos vão agindo. Tempo de pausa concluída. Em seguida, vamos removendo todo o produto. Vamos secar e já no toque dá pra sentir a maciez e redução. Uma escovação de leve. E aqui está o segredo. Prancha e mechas fininhas para obter o resultado perfeito. Agora babem com esse resultado. Cabelo com movimento, realinhamento e muuuito brilho. E aqui está o segredo. E aí